O Corpo de Bombeiros sai para mais um atendimento em Umarama. Desta vez, para prestar socorro a um homem que havia ficado preso no Poço de Luz da sua residência. O morador entrou pelo telhado para fazer a limpeza do Poço de Luz e depois não conseguiu mais sair. Depois de várias tentativas, a sua esposa acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu retirar o homem com sucesso. Era o banheiro, que era reservado para fazer um banheiro. Aí eu fui fazer uma limpeza nele. E não conseguia voltar de volta. O morador não teve nenhum ferimento. Fomos solicitados por via Cobom o resgate de uma pessoa que acabou ficando presa no Poço de Luz. Como o Poço de Luz não tem acesso pelas paredes, não tem porta de acesso nem nada, ele adentrou via o telhado. E acabou ficando enclausurado ali entre as quatro paredes. Solicitada a esposa e foi solicitada a guarnição que veio até o local e providenciou uma escada para que ele pudesse ser resgatado. Aparentemente está tranquilo, até está bem calmo, só simplesmente pelo fato de ele ter ficado enclausurado ali.